Uh, a gente devia gravar isso. Cara, tá vendo as chaves daquela sala por aí? Ah, tô, olha lá. Estão bem do lado dele. Ah, tá de brincadeira. Nós nunca vamos pegar essas chaves. O Benso deve ter um brinco essas coisas. Ai, já era. É melhor a gente começar a se acostumar com o rabo novo. Bom, eu vou ali usar. De jeito nenhum, cara. A gente vai pegar aquelas chaves e eu vou pegar meu rabo de volta. Olá, maninhos, o que tá rolando? Por que vocês estão até... Acho que ele já foi. Maninhos, o que aconteceu com seus rabos? A gente tava fazendo inventário e achamos dois teletransportes, mas sem querer... Ah, não fala mais. Sou um técnico de teletransporte licenciado. O quê? Não é nada. É, bro. Foi parte do meu treinamento espacial. Tem que calibrar a máquina quando teletransportar mais de uma forma de vida consciente. É, é claro, né? Bom, não faz diferença sem aquelas chaves. Então é melhor ir logo. A mutação genética vai continuar até que vocês se transformem completamente no outro. Isso não vai acontecer com a gente, né? Não, cara. É o tipo de coisa que acontece em filme bobo. Isso é vida real. Esse tipo de coisa não rola na vida real. O que é? Temos que pegar as chaves. Eles se alimentam do medo das almas espaciais infelizes que atravessam seus caminhos. Ei, o que é isso? Ai, ai. Qual é? É sério mesmo, é? Olá. Alô, olá. Tem alguém aí? Fantasmas não existem, fantasmas não existem. Peguei as chaves. Vambora. Tá bom. Vamos acabar logo com isso. Tomara que o musculoso entenda mesmo disso. Ai, acho que deu certo. Não, 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 não. Cara, agora tá pior. Não sei não, cara. Até que eu curti. Finalmente eu tô da altura do meu irmão. Toma essa, Dom, onde quer que esteja. Não, que isso. Isso é terrível. Olha pra mim, cara. Sou um tampinha baixinho e bizarro. Entendi. É isso que você acha de mim? Ah, qual é? Eu não quis dizer isso. Eu sei o que quis dizer. Não gosta de estar no meu lugar. Eu só quero ser eu de novo. Não é justo. Ah, tem razão. Não é justo. Vamos ver quem ganha no suquinho. Hã?